Por acaso, você está com a barriga alta, estômago alto e não sabe o que fazer, nesse vídeo eu vou te passar 8 minutos de exercício para você fortalecer o seu abdômen e também fortalecer o seu corpo, para aumentar o metabolismo e conseguir eliminar essa barriga. Melhor assim, né? Vem comigo! Começa caminhando no lugar. Isso! Puxa a barriga para dentro. Cola o umbigo lá no fundo da barriga. Isso! Ótimo! A gente vai fazer vários exercícios que vão fortalecer o seu abdômen e também melhorar a circulação, fazer o seu corpo funcionar melhor para você queimar calorias em casa. Parou? Ótimo! Agora, sobe o joelho cruzando aqui na frente e levando o braço para o outro lado. Vamos lá? Foi! Vem comigo! Sobe o joelho cruzando na frente e os braços cruzam aqui também. Durante um minuto! Vamos lá! Postura! Ótimo! Esse exercício fortalece a musculatura do abdômen, melhora a circulação, melhora a postura e ativa o seu metabolismo. Vamos lá? Gira! 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 Cinco! Quatro! Três! Dois! E um! Parou! Ótimo! Muito bem! Agora, presta atenção! Leva as mãos para frente, sobe o joelho e bate o joelho na mão que está lá na frente. O importante é tentar levar agora o joelho mais alto que você conseguir. Isso! E puxa a barriga para dentro. Isso é importante, puxar a barriga para dentro para você manter a sua postura alinhada. Sobe o joelho o máximo que você conseguir. Respira fundo e postura. Ótimo! Sobe o joelho. Dez! Nove! Oito! Sorria! Sete! Seis! Cinco! Bem! Quatro! Três! Dois! E um! Subiu o metabolismo? Ótimo! A gente sabe que o maior inimigo que a gente tem para a barriga é o sofá. Se você ficar sentado muito tempo no sofá, os seus músculos vão ficando cada vez mais fracos, mais flácidos, fazendo a sua barriga crescer. E é por isso que eu passo exercícios simples para você fazer em casa, que vão ativar essa musculatura do abdômen, puxando a barriga para dentro, melhorando a sua postura. E o melhor de tudo, aumentando o seu metabolismo em casa. Agora, leva as duas mãos atrás da orelha e você vai subir o joelho, levando o joelho esquerdo em direção ao cotovelo direito. Desse jeito. Mantendo a postura. Vem! Ótimo! Isso! Dez! Nove! Sorria! Oito! Sete! Vem! Seis! Cinco! Quatro! Sorria! Três! Dois! E um! Parou! Respira fundo. Solta o ar. Ah! Ótimo! Mais uma vez. Inspira. Solta o ar. Ah! Perfeito! Agora, vamos trabalhar essa musculatura da cintura. Essa musculatura aqui do ladinho, aqui ó. Que são os abdominais laterais aqui. Vamos lá? Abre os braços na lateral. Sobe a sua perna o mais alto que conseguir. E bate a mão no joelho. Perfeito! Vem! Continua! Dez! Nove! Oito! Sete! Seis! Cinco! Quatro! Três! Dois! E um! Parou! Respira! Respira! Ativou o metabolismo? Está fortalecendo a musculatura abdominal? Ah! Que bom! Que bom! Agora, vamos fazer um outro exercício aqui, bem interessante. A gente vai levantar os calcanhares lá atrás. Mas o mais importante do que levantar os calcanhares, é manter a postura. Tá? Você vai baixar as suas mãos lá atrás, levando as mãos lá para baixo, mais para baixo que você conseguir. Para baixar os ombros, tá? E vai abrir o peito. E vai abrir o peito, o máximo que você conseguir. Abre o peito, olha para cima. Puxa a barriga para dentro. Isso é o mais importante de tudo. E leva os calcanhares lá atrás. Ótimo! Olha para frente. Olha para frente. Isso! Vem! Dez! Nove! Oito! Sete! Seis! Cinco! Quatro! Três! Dois! E um! Respira fundo! Muito bom! Muito bom mesmo! E agora, para fechar com chave de ouro, vamos trabalhar a rotação, o máximo que você conseguir, chutando a perna lá na frente, mas puxando o abdômen para dentro. O máximo que você conseguir, tá? Então, você vai fazer a rotação e vai chutá-la na frente. Mas cuidado para não forçar a coluna. Não é para fazer com velocidade, e sim com consciência. Combinado? Ó, chuta consciente e troca. Puxa a barriga para dentro e mantém. Sorria! Dez! Nove! Oito! Sete! Seis! Cinco! Quatro! Três! Dois! E um! Para! Respira fundo! Ah! Muito bem! Parabéns! Se você tem problema com a sua barriga, precisa fortalecer esses músculos abdominais, você já encontrou o caminho certo. Você já encontrou o melhor caminho, o caminho mais rápido, que é fazer exercícios em casa, sem impacto. Se você quiser ter acesso ao programa Corpo Durinho, para fortalecer a barriga, o braço e a coxa, que é o BBC, barriga, braço e coxa, só existe dentro do programa Corpo Durinho, que está dentro da plataforma Saúde Diária. Eu vou deixar o link na descrição e também lá no primeiro comentário. No primeiro comentário aqui embaixo, procura ali embaixo nos comentários e clica no primeiro comentário para conhecer esse programa maravilhoso que vai te ajudar a fortalecer o seu abdômen, vai te ajudar a fortalecer o seu braço, vai ajudar a fortalecer as suas pernas e combater aquele estômago alto que tanto incomoda as pessoas. Clica nesse link e assista o vídeo onde eu explico exatamente quanto custa, como funciona e também nós já temos 15 mil mulheres fazendo esse programa e tendo resultados. Você quer fazer parte de um grupo de mulheres com mais de 15 mil mulheres que já deram o primeiro passo e estão conseguindo ter resultado? clica no link, está no primeiro comentário, procura aqui embaixo que você vai achar o programa Corpo Durinho, foi feito para você, para ajudar você a ter resultado em casa. Vem comigo que você vai adorar! Um abraço e até a próxima aula. Tchau!